Enquanto tem gente trabalhando, como nós aqui no Correio Manhã, tem fulhão agora se preparando pra ir pra Olinda, curtir a festa por lá. Não é isso? Oxê, Glauça Araújo vai, é? É, Glauça Araújo, que história é essa aí? Oxê, não, pode não. Glauça Araújo tem que ficar pra trabalhar. Hoje tem, ó, Correio Manhã, tem Correio Ver... Como é o isso? Hein? Ah, ela não vai trabalhar, ah, ela não... Ah, sim, ufa. Eu pensei que ela ia pra lá se divertir, mas não, ela vai mostrar a movimentação. Ah, então, assim sim. Cadê Glauça Araújo? Ah, minha filha, eu pensei que você tava pronta pra ir pra fulinha. Não pode não, tem que trabalhar, mas... Bom dia! Olá, bom dia, Paulo, querido. Bom dia pra todo mundo que tá com a gente aqui nessa segunda-feira de carnaval, minha gente. Eu queria, era ser a trocadora desse ônibus, viu? Porque esse pessoal já tá tão animado pra ir pra Olinda que você não tem noção. O povo marca pra sair de seis e meia da manhã. Mas tu acredita que seis horas já tem gente por aqui? Olha aí como é a animação logo cedo. Quem leva essa turma todinha é a Cíntia, que tá aqui já, olha. Pegando o nome desse povo, deixa eu ver aqui quantas pessoas já chegaram. São cinquenta, nega? Cinquenta fechado. Bom dia. Bom dia. Ô, Cíntia, como é que é isso? Sete anos já levando o pessoal? Sete anos levando o pessoal pra Olinda. Levando e trazendo alegria, né? Carnaval com o frevo, que é um carnaval tradicional. Que todos aqui, ó, amamos, né? E com muita alegria. Ô, Cíntia, quer dizer que vocês saem daqui seis e meia da manhã, volta que horas? Às cinco e meia, estourando seis horas em ponto. Sempre, no mesmo horário, pontualmente, trazendo os foliões de volta. Aí quando vocês vão levando o pessoal, você tem a hora de marcada. Quem não chegar nesse ônibus, o que acontece? Fica. Eu deixo, por quê? Porque não somos crianças, somos todos adultos e responsáveis. Então, assim, pontualmente, às seis em ponto, onde está saindo o de Olinda. Cíntia, eu tô perguntando isso, porque uma vez eu fiquei, mulher. Gente, aí eu tive que ir em outra van e foi uma agonia danada pra achar. Então, você que tá em casa, recadinho, viu? Cuidado, presta atenção no horário de voltar, porque é bate e volta. Não é bate e fica lá, não. Jamais. Gente, olhem o celular, prestem atenção, com muito cuidado. Guardem os pertences no local que não tenham perigo. E, lembrando sempre, pontualmente no horário, pra poderem não ficar em Olinda, viu? E, olha, ela tem todo um controle. Deixa eu mostrar aqui os braços dos meninos. Aqui, ó. Hoje é amarela. Ontem foi a Azul. E a primeira foi lá? A primeira foi lá. Tá vendo, né? Que ele é o campeão aqui. Então, eu vou começar com ele. É Tácio, né? Isso. Olha aí, lembrei do nome. Tácio, deixa eu te perguntar. Ih, tem fôlego pra tudo isso? Tem, ainda cabe mais umas aqui no braço. Lembra? Porque só são quatro dias. Se tivesse mais, teria mais. A gente fechando até... Mas tu ainda vai amanhã? Certeza. Menino! E essa fantasia de hoje é o quê? É uma vez só no ano, né? Hoje eu vou de gatinho. E aí, essa energia toda, o que é que faz pra ter tanta energia? Ah, você respira carnaval, né? Ainda mais a gente que nasceu na Bahia, a gente já nasce sambando, já no ritmo do axé, do carnaval. Aí chega essa época do ano, a gente não aguenta. Então, é energia que o resto do ano tem, não. Mas nessa época, agora... Agora, se fosse pra acordar, pra ir hoje pro trabalho, ia de que horas? Aí, por isso, atrasar um pouquinho. Se já não aceita atraso. Mas aí, tá pronto já pra Olinda? Com certeza, pra aproveitar muito, pra dançar muito, pra brincar muito, pra curtir bastante. Vai descer e subir essas laderas? Com certeza, tem energia pra mais um dia. Se tivesse mais dias, mais dias ainda. Tô vendo, ele é o mais comportado, é a primeira pulseira hoje, tá? Esse daqui já tem duas pulseiras no braço. Eu também fui embora já. Mas foi ontem? Foi. Ontem, hoje eu fui com ele, a gente tá junto. Ah, porque ele quem tá colecionando. É. Ah, entendi. Aí, como eu ia até entrevistar hoje, eu falo, vou manter as pulseirinhas. É pra já dar uma dica pra galera curtir. Agora, quem tá em casa, minha gente, que tá ainda arrumando, se arrumando, pensando, vocês que já são veteranos, qual a dica que você dá pra pessoa? Vai curtir o primeiro carnaval, vai beber muita água, pessoal aí que vai levar celular, vai levar pertence, então leva na pochete, leva dentro da roupa, porque o pessoal tá aí mesmo. O pessoal vai pra curtir, outras pessoas são malandras. Então, muita água, segurança, que é pra não perder a brincadeira, né? Poder curtir tranquilo, se divertir bastante, sem pior nenhum. E qual é o ponto mais bacana de Olinda? A Rua 13. A verdade tem que ser dica, a Rua 13 é a mais movimentada. Então é festa, né, gente? É pra aproveitar. Sim, sim, isso mesmo, é pra aproveitar e beijar muito. Aí, tá dado o recado, gente, aproveitem, viu? São maravilhosos demais. Ai, Cíntia, eu voltei pra tu, porque eu tô vendo que tu tá aqui, é resolvendo tua situação. E mulher, eu te dou boa viagem, viu? Obrigada. Pega esses meninos, essas meninas tudinho, leva na alegria e traz também. Obrigado, muito obrigada a você por dar essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né? Essa alegria, esse momento de diversão que a gente tem uma vez por ano mais, que é super fantástico. Então, tenha um bom dia e vamos simbora, em nome de Jesus. Ai, Cíntia vai, e eu fico. Tem uma blanda ainda? Vem? Oxê, eu acho que eu vou. Tchau, Paulo. Avisa ela. Ei, o Insta, eu acho que eu vou. É, bichinho, né? Avisa ela aí que, ei. Oh, não, menina, tem serviço hoje.